Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Virginia Fonseca leva Maria Alice para natação, elas se divertem muito, e depois que chegam em casa Maria Alice dorme. Então Virginia vai para sua aula de inglês com sua prima Manu. Bora conferir como foi, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, e deixe sua opinião nos comentários. Mãezinha, bom dia mamãe, bom dia, você está com giradão na cabeça cara. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui pronta hoje para natação da Maria Alice, gente. Duas semanas que a gente não ia mais por causa de viagens, e agora voltamos. E ela já está pronta para a natação dela. Você está linda, você está maravilhosa. Postei a foto no espelho, eu vi gente perguntando, cadê Maria Flor? Está aqui, gente. E a gata está grande, vocês não estão achando? Pesada, tá. Finalizamos a natação, gente. Vem essa menina e fica brava depois. Deus me livre. Pode fazer você, livrinha. Põe ela e acompanhe. Aí, ó. Aí. Viva Maria Alice. Viva Maria Alice. Uhul. Vamos dar um pulão do carro. Vamos ligar em cima, ó. A gente vai dar um chico. E aí. Estamos rodando a dentestrua aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá. 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 E, ó. Em casa. E a gente vai fazer inglês. Manu já tá chegando aqui. Hoje é dia de inglês, meus amigos. Inglês. Saber nem falar português direito. Ó. Tomar a sua vitamina, tá, amor? Tô indo tomar minha vitamina capilar, mas eu tô lembrando vocês de tomar qualquer vitamina que você tiver que tomar. Porque é um porre, né? Tem que tomar coisa. Todo dia é um porre. Mas é bom. Tudo que é bom é ruim. Gente, eu acredito muito nesses papelzinhos, né? É papelzinho. Fala papeizinhos. 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 Aí a Mar... Papeizinhos? Não sei. Não é português, não. A Maru tirou o dela. Olha só o que que é. Não tenha medo. Olha só o que é. Olha só. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Patrícia aqui. Marielis atrapalhando. Não atrapalhando não, né, Nãezinha? Você não atrapalha nunca, né, cara? Daqui um dia, Zé, ela falou. É, cara. Como câmera, ti sempre. Almocei, agora tô comendo um brownie. Eu acho que ele é fit. Eu achei ele na geladeira. Ele não tá bom, mas eu tô jogando ele pra dentro. É que a gente tem. Ó, 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 o coelhinho, coelhinho, coelhinho. Colora o coelhinho. Colora o coelhinho. Gostou do vídeo? Se inscreva, pois trago vídeos novos todos os dias. Sua opinião é muito importante. Deixe nos comentários o que achou do conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.